Um poderoso rei condenou um humilde súdito à morte. O homem, prestes a ser executado, propôs e teve a concordância do rei permiti-lo ensinar o cavalo real a voar. Caso não conseguisse, no prazo de um ano, então sua sentença seria cumprida. — Por que é diário inevitável? — perguntou-lhe um amigo. — Não é inevitável — ele respondeu. — As chances são quatro a um a meu favor. Dentro de um ano o rei pode perder o trono, eu posso fugir, o cavalo pode fugir e eu posso ensinar o cavalo a voar. Frequentemente nos vemos diante de obstáculos difíceis e aparentemente impossíveis de transpor. Por mais que busquemos soluções, elas parecem não existir. O primeiro impulso nos convida a desistir, mas é preciso que jamais esqueçamos que, para o nosso amado Deus, todas as coisas são possíveis. Há alguns séculos, costumava-se dizer que o homem jamais poderia voar. Se Deus quisesse que o homem voasse, teria lhe dado asas. Porém, hoje, em poucas horas, o homem atravessa um oceano e vai para outro continente. Assim como o súdito de nossa história, aprendemos a olhar a situação com otimismo. Para cada possibilidade adversa, muitas favoráveis poderão ser encontradas. E, com muita fé e determinação, o que parece impossível poderá se tornar realidade. Essa história nos conta que precisamos não esmorecer nunca. Muitas das vezes, aceitamos as derrotas com muita facilidade, pois somos incapazes de enxergar por outro ponto de vista. A vida é probabilística. Mesmo que tudo indique o contrário, creia, o seu cavalo pode voar. Bora refletir?